Marginal Tietê, sentido, perdão, Marginal Pinheiros, sentido Marginal Tietê Está fluindo até bem hoje, na segunda-feira Cuidado, buraco na via à frente Avisar o pneu para tomar cuidado com o furo, né? Pois é Pois é Pois é E aí A CIDADE NO BRASIL Marginal Pinheiros, sentido TTE Março 2020 Março 2021 Olha se entende porque que tem tanto acidente Estão os malucos ai que queria te falar Tá tão bom né, fluindo Em 2,1 quilômetros, mantenha-se à esquerda para SP 280 Oeste Rodovia Presidente Castelo Branco É isso aí Ponte Jaguaré Aonde você vai, você anda a pé Cuidado, acidente reportado à frente Vai campeão, vai porque o céu vai de qualquer jeito né É isso né Esse minuto é muito grande o vídeo Para quem queria matar a saudade da Marginal Pinheiro Está aí Forte abraço